Eu invoco neste momento a grande falange de anjos do Senhor, para que eu possa me libertar de todo o sofrimento. Eu agradeço profundamente pela presença constante e amorosa do meu anjo da guarda, que me ampara e me guia com a luz da sabedoria neste momento sagrado de limpeza e iluminação. Sinto a energia deste grande anjo envolvendo-me e fortalecendo-me na minha jornada de transformação. Eu invoco todos os anjos do Senhor, para que com determinação anule agora todos os acordos de dor e remova as promessas de sofrimento que não me servem mais. Eu me desligo de todos os votos que me prendiam a uma evolução por meio da dor e ao crescimento através da dor. Eu estou pronta para evoluir pelo amor. Eu estou aberta a me amar, a me respeitar e respeitar o meu crescimento espiritual. Eu recebo com gratidão as bênçãos de Deus e a proteção divina dos meus anjos guardiões, reconhecendo a minha essência sagrada e me sentindo totalmente merecedora. Eu ativo todos os pontos de cura que iluminam a meu ser. E eu removo todos os obstáculos com a ajuda dos anjos da luz de Deus. Removendo obstáculos com a ajuda dos anjos. Removendo obstáculos com a proteção dos anjos. Removendo obstáculos na limpeza sagrada dos anjos. Removendo obstáculos com a ajuda sagrada dos anjos. Removendo obstáculos de toda a minha vida através do poder dos anjos. Removendo obstáculos. Removendo obstáculos. Removendo obstáculos. Eu sou a luz divina em ação no mundo, guiada pela sabedoria dos anjos. Aprendo a me expandir através da harmonização e do amor. E eles provêm todas as minhas necessidades. Comprometo-me agora 100% a me aprimorar. Olhando para mim todos os dias. Enquanto sinto a presença reconfortante e o amparo dos anjos ao meu redor. Cada resultado em minha vida é um reflexo da minha vibração. E eu escolho agora o amor. Desconecto-me da expectativa em relação aos outros e ao sofrimento alheio. Sabendo que cada um vive a sua própria jornada. Cada um seguindo dentro da sua vibração, da sua força e da sua proteção. E com seus anjos também guiando seus caminhos. Então eu os libero. E eu os respeito. Nunca mais carregarei o peso de ninguém. Apenas viverei em harmonia envolvida na proteção celestial. Desde agora compartilho o meu amor com todos. E mas não permitirei mais que ninguém abuse da minha energia. A partir de hoje eu colocarei limites amorosos guiados pela orientação dos meus anjos. Sabendo também quando respeitar o meu limite e o limite do outro. Eu aceito e amo esta verdade. Eu sou livre do sofrimento. Sou eternamente grata aos anjos que me conduzem e iluminam todo o meu caminho. Eu sou filha perfeita de Deus. 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 E eu aceito agora que a proteção dos anjos caiam sobre mim e sobre toda a minha família. Eu recebo agora as bênçãos de Deus e dos anjos da cura. Que uma chuva de bênçãos caia sobre mim. Aproveito para te convidar para a próxima jornada de 21 dias de Arcanjo Miguel. Que inicia agora dia 10 de outubro. Venha fazer parte desta cura de 21 dias. Através da limpeza sagrada de Arcanjo Miguel. E práticas de manifestação do seu desejo. Veja mais na descrição deste vídeo. E até a próxima jornada de Arcanjo Miguel.